Tira a câmara, a gente se atura Eu sou o combate, me descanso Não quero que a gente se teta, se faça chorar Eu sou o combate, me descanso Não quero que a gente se teta, se faça chorar Eu sou o combate, me descanso 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 Eu sou o combate, me descanso